Caio Ribeiro, que delícia, quer narrar um jogo da Liga do Brasil no FIFA, bom demais. Ainda mais do campeonato atual, Thiago. Agora os times têm recursos para segurar os craques por mais tempo e até depatriar bons jogadores. Ainda mais do campeonato atual, Thiago. Ainda mais do campeonato atual, Thiago. O jogo começa com a torcida já se agitando. O jogo começa com a torcida já se agitando. O jogo começa com a torcida já se agitando. O goleiro para dentro do gol. Vai levando o abubando para o gol. Gol! Assim a defesa se complica. O gol saiu logo na primeira finalização do adversário. A jogada inteira foi bonita, Thiago. Desde o domínio perfeito da bola até o chute no canto baixo do goleiro. Boa tabelinha! Olha só! E ela vai para fora! Que pena cair! O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. O jogador se esforçou. Que chance de gol! Olha o rebate do goleiro! Que chegada na raça! Foi muito bem agora para salvar o time! Deu uma bobeada incrível e saiu com a bola! James Rodrigues! O ataque do São Paulo vai chegando bem! Tira a curva! Veio a bomba e o goleiro apareceu bem para pegar! Rapinha! 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 Era uma bola difícil! Ele se virou do jeito que deu para mandar pela linha lateral! A bola sai pela linha lateral após o toque de cabeça! Devolveu rapidinho! Ele não está sozinho não! Opa! Opa! Que isso! Ele deu impedimento! Para tudo! Opa! Não sei se estava não! Opa! 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 Ele está indo para todos os lados! Opa! 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 Fechou o ângulo do cruzamento Vai bater o lateral ali na ponta A arrancada é boa e é perigosa Soa o apito final deste primeiro tempo, apenas um gol Caio Ribeiro, qual o seu destaque para este primeiro tempo? Tiagão, eu gostei da postura do time Que mesmo levando o gol no começo Está valendo de novo, vamos para os 45 minutos finais James Rodrigues Tirou o perigo de lá Está com preparo físico em dia Que perigo, vai para o gol Assim o empate não vai sair, o time parece sem paciência Aplausos Eles fazem a bola correr E o professor apitou e a falta Cobrança rápida E a defesa levou a melhor James Rodrigues Lucas Lucas Vai levando a bola, o lance é perigoso Rafinha Vai levando a bola, o lance é perigoso Vai levando a bola, o lance é perigoso Vai levando a bola, o lance é perigoso É caixa, é caixa, é caixa, é gol E eles empatam o jogo É ruim quando um time defende muito de um só cara, Caio Mas esse aí faz muita diferença E a torcida sempre espera pelos gols dele, Thiagão E ele não costuma decepcionar Magnelov Usa o corpo para evitar o desarme Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo Cruzamento com açúcar Um bombo sem asa Linda defesa do goleiro Tinha gente por ali Ele foi bem no domínio O juizão pegou um desvio antes da bola sair O time tem um jogador descansado em campo agora O técnico ainda acredita na vitória A marcação não chega, ele vai avançando O técnico tenta uma substituição O jogo está indefinido James Rodrigues Uma interceptação na hora certa A pressão era grande Ele fica com a bola na linha lateral Ele não tinha um segundo sobrando E deu conta do recado Bom lance Lance perigoso E deu conta do gol Que maravilha Para ganhar o jogo em cima da hora Vem gol Nunca é demais Está aí por outro ângulo Caio Ribeiro Você vê como ele fica nervoso ali na hora da finalização Impressionante Que categoria Mostrou visão de jogo Tirou a bola do alcance do goleiro Wagner logo Olha o gol Afastou e a defesa pode respirar Saiu um pulzão Que defesa Dentro de cabeça Aparece o goleiro mais uma vez E agora sem rebater Ganhou só na bola Wagner lobby Ninguém desistiu Eles vão para cima Eles vão em busca do empate Vai levando a bola O lance é perigoso Apareceu muito bem E acabou por aqui 2 a 1 Tchau 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 Tchau